Capítulo 8, Sob o Céu Ardente. Uma hora mais tarde, uma colina com vista para Dalaran. Cadê meus golem? O cara vai encher só o saco e vai embora, né velho? O cara vai encher só o saco e vai embora, né velho? Não, João. Não é. Meia hora, galera. Vamos lá. Missão defensiva. Prepare-se. Ainda não acabou. Eu ia dizer Arcan. Suas ordens, mestre. Me curvo perante sua vontade. Necromances! Silvana está de férias. Onde derramarei meu sangue? Então vamos defender na parte de baixo aqui, né? Para justamente proteger as coisas. Nossos batedores acharam um depósito de minas terrestres goblínicas. Excelente! Faremos bom uso delas. Não, não faremos não. Não vou nem tocar nas minas. Nunca toque em minas alheias. O que precisa ser revelado? Pô, mas isso aqui é bom pegar madeira, hein? Esse aqui eu vou tocar. E a escuridão me guie. Suas ordens, mestre. Vou fazer um desses aqui para pegar as unidades voadoras deles. Vamos, meus caros necromancers. Temos trabalho a fazer. Sua dor será letária. Sua dor será legítima. Pesquisa concluída. Vá ideia! Shazam! O legal é foda, mano. Que? Mas o que é isso aqui, meu? O que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? O que é isso? Está morto. Chamou. Aprimoramento feito. Suas ordens, mestre. Eu vejo a escuridão. É você! Repara aí, depois faz aqui. Você já constrói aqui. Obedeço com prazer. Pode ser que eles tentam tacar aqui também. Vamos fazer um dos dois jogulhos aqui. Pode voltar pra cá. Vou ter que pegar as minas para parar de ficar esse ponto de exclamação gigante aqui. Onde derramarei meu sangue? Já dá para construir meus dragões. Eu falei que ia vir escurno, né velho? A evocação foi feita. Quer o Tarflau? Agora aqui torre, torre, exercício aumentado. Torre aqui. Aqui falta dinheiro. Tem essa mina aqui que ainda não precisa usar. Onde derramarei o sangue? Chamou. Pesquisa concluída. O que está feito? Está feito só isso. O que está morto não pode morrer. Aprimoramento feito. Meu Deus, peguem eles. Acharam que eu não tinha visto vocês. Achou errado, otário. Estou dando aquela explorada aqui, né? Será que a base deles ainda não conseguiu chegar? Nossa tropa está sendo atacada. Ah, a torre deles é invisível. Interessante, hein? A fúria da legião incendeia os céus. As barreiras entre os mundos estão enfraquecendo. Então tá bom, né? A legião enviou cães infernais para nos ajudar. As feras estão sob seu comando, cavaleiro da morte. Que bom. Obedeço com prazer. Eu te agradeço. Ou vai construir aqui para minha... Na verdade, você não. Você não. Fica aí. Não. Você é daqui. Você aqui, ó. A vossa vontade. Obedeço com prazer. Faça minha caminha de ouro. E... A necrópolis. Meu destino está selado. E logo menos começaremos os dragões. Tá aí pra cá. O que que tem aqui? Nossa cidade está sendo atacada. Sai daqui, cavaleiro. A vossa vontade. Assim que encontrar a base deles, essa vai ser a minha maior vigarice. Ah lá, eles estão com a tecnologia de ver... De ver a parada, velho. Vamos mandar aqui os esqueletinhos na frente. Deixa eu dar um save antes de eu ruxar ali neles. Isso eliminar uma base já ajuda muito, né? Não, não. E aí... ... Por que que você tá focando meu carinha aqui, mano? Você, porra, velho. Eu acho que essa coisa é foda Putz grila aí me fodeu É não vai dar não, eu preciso de um desafio melhor Sim eu irei dar um load como você descobriu Não esperava que a base deles estivesse tão forte assim Preciso de catapults Catapults, ninguém segura a gente Deixa os queridos se matar lá Cadê, cadê, cadê Catapults Catapults a gente vai Não, se eu quisesse roubar eu farei isso aqui Let Supa H4X Acho que era assim Se eu quisesse roubar seria mais ou menos isso Mas não vou roubar Que não sou mais esse tipo de player Né meu Get good Sinceramente Mas não vou roubar Minha vida Minha vida curb! Minha vida Minha vida mano e essa galera aqui mano e essa galera aqui mano caraca os cara vem na maciota pura mano e pode isso produção a evocação foi feita e a vossa vontade e puxa eles para o chão para que possamos descer o cacete deles E aí a evocação foi feita e e aí o destino está selado proteção tá ligado obedeço com prazer E aí 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 e onde vocês repara aqui para cá depois vai ter mais nos segurados aqui no meio eita fé calma, calma, calma não criamos cânico Detenham a contagem Ah não, ai passou dos limites Ai passou dos limites Mana burn, mana burn, mana burn Ai passou dos limites Toma de volta ai Plow Agora sim, é só fazer a SERP Vai uma SERP em cada torre E aí a gente pode entrar lá e rasgar todo mundo Sim, as catapultas estão ali de frente Porque eu aprendi vendo bem a Fugan É melhor que eu aprendi a ser um excelente estrategista Por isso que eu sou tão bom em joguinhos eletrônicos Requer mais ouro Eu espero A legião enviou cães infernais Para nos ajudar As feras estão sob seu comando Cavaleiro da morte Vamos tentar agora Na verdade não Vou esperar a SERP Lá vem eles de novo Achando que são o rei da parada E aí rapaz Trouxeram um tanque, trouxeram um tanque That's legal Aí trapaceou, trapaceou Aí realmente fomos surpreendidos Beleza, tem uma SERP Acho que é o suficiente Você tem que ficar aqui Sim, mestre É, depois você para Você volta aqui Chega mais Chega mais Chega mais que agora É agora Eita, peraí É agora Agora é a hora Então ó Essa SERP Peraí, foi vocês dois aqui Aí essa SERP aqui Todo o resto é pra cima YOLO Ah não Isso eu não aceito Oh meu Deus Isso é uma coisa É muito errado Meu Deus Eu estou muito errado Uma vez eu tenha cometido erros Talvez não Basta que a gente Pare o refutamento deles aqui Sobrou o que ele também Não Morteiro malvado Venha me auxiliar Venha me auxiliar Criaturas do inferno Nossas tropas estão sendo atacadas Eu vou garantir Sua força Me caia Vou fazer mais um tiro aqui E trouxeram um delícia agora Eu vi que chegou uma galera aqui Consegue segurar Não tem problema São apenas Griffon Riders Muito bem Muito bem Vamos atirar aqui agora Depois aqui Não 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 Putz grima Compostou o negócio Pra curar ele Caraca Está intenso o conflito ali Meus amigos Tem que avançar na mesa Não fica chato Só ficar aqui dentro Ali atrás Eita Aí realmente Aí realmente Eu vou ter que trazer o arco Pode continuar o ataque aí Tranquilo Tranquilo Tudo certo Que isso O cara me ajudar aqui A legião enviou cães infernais Para nos ajudar As peras estão sob seu comando Cavaleiro da morte O cara veio matar só meus serpigéidas De sacanagem E foi embora Então eu vou te contar Aí mano Eu vou ali matar Aquelas serpigéidas Vem embora Vou trazer todo o meu exército Foda-se Vem pra cá Todo mundo Cadê esses cães infernais Vai tirar essa merda aí Também Vai todo mundo Te contar O cara O cara veio só matar Minha galera E foi embora Agora aqui ó Plau Se tiver essa atoa aqui É só estragar aqui Segura essa bomba aqui agora O cara é bando de otário O cara é bando de otário O cara é bando de otário Vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Que eu quero ver Vem ajudar Aqui esse bosta Vem Vem ajudar Aqui Vem ajudar Nossas tropas estão sendo atacadas E aí realmente temos um probleminha ali Os acordes não eram para atar aqui, isso fom eu Só bota aqui um de vocês aqui, faz favor Nossas tropas estão sendo atacadas Atsator que é chata pra caramba Que dá muito dano Não, volta não, fica aí Nossas tropas estão sendo atacadas A vossa vontade Requeira mais sua escolha Sim mestre Nossas tropas estão sendo atacadas O cara apareceu de novo pra encher o saco Parou de produzir cidadão aí É aí que é uma defesa intensa Nossa cidade está sendo atacada Não é possível Não é impossível Sim, talvez eu esteja me arrependido de atacar eles Vamos voltar para o segundo aqui Vamos voltar para o segundo aqui Eu preciso de ajuda meu Deus Eu acho que eles estão sem recursos para treinar unidades É bom É, aqui eles estão pegando o olho já Nossa cidade está sendo atacada Obedeço Mata os tanques aí Pelo amor de deus Realmente eles estão sem poder para treinar exército ali Muito bom, agora volta para lá YOLOOOOO Tem que atacar, tem que ser ofensivo A gente é morto vivo Não tem medo não, mano Vamos para cima Pode vir comigo, monstro A vossa vontade Bem mago, bem vindo de volta Chegou quase no final da missão A evocação foi A evocação foi Atire aqui nessa torre Para ela não atirar na gente Agora acabou, agora acabou Os caras já vêm comer a gente aqui de novo Caraca, não tenho paz nesse universo Levanta o esqueleto aqui meu filho Aí ó, isso Aí sim Agora estamos conversando Agora estamos conversando Espero que sim Porque se não tivesse A gente vai dar um pouco Agora estamos conversando Meu caro Meu esperto Manda esse ataque agora que eu quero ver Eu vou te contar Viu mano, tá achando que é festa aqui? Cadê meu necromancer? Meu amor Só foi eu tirar as teias daqui que os caras trazem a vida de voadora Puta é foda né velho Puta é foda Gente, então Olha pra trás Gente, então Não vem todas não Não vem só umas aí Eu espero Não vem nenhuma Mas tudo bem Por que tem uma corta aqui meu Deus do céu? Por que tem dois da corta aqui? A evocação A evocação foi feita A evocação foi feita Vamos voltar agora Bonito Isso que é uma defesa A melhor defesa é o ataque Já dizia sei lá quem Mano é Warhammer multiplayer Estou jogando no Arquesta Esse RP é Warhammer Sim, eu vou sair no meio da missão Faltando 7 minutos para jogar Warhammer, com certeza Agora 7 minutos eu espero Ah, eu devo vocês, chato Nildo Esse cara não deixa o meu segurado ficar em pé, mano Aqui é os itens do que eu estou usando Eu preciso achar a base desse azul aí Vou tacar a base desse azul como se não houvesse amanhã É aquele que está mais me enchendo o saco Caraca, o Runa apareceu, mano Caraca, mano Caracas, mano Não acredito que o cara apareceu aí, meu Os caras estão com um treinamento pesado aqui De unidades, hein Vou precisar de mais SERP se eu quiser derrubar essas construções deles aí Por enquanto eu tenho poucas Sim, eu estou level 10, como você descobriu? Sim, eu estou level 10, como você descobriu? Porque essa base aqui ela tá aqui A azul ataca os igurais Acabou as árvores Acabou nada, tem mais aqui Sim, mestre Sim, mestre Sim, mestre Meu destino está selado Obedeço Obedeço com prazer Nossa mina de ouro desmoronou Sim, mestre Sim, mestre Deixa meus igurais Deixa meus igurais Gostos 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 Para você gravar para o seu canal Porque o Warcraft está dando bastante views ultimamente A evocação foi feita A evocação foi feita Ife Alá Ah, mas eu não vou cobrar não, então deixa quieto. Tô bem, tô bem sem nudes. A vossa vontade. Meu destino está selado. Sim, mestre. Obedeço com prazer. Três minutinhos. Pesquisa concluída. Ah, então beleza. Se eu fosse gravar eu ajudava. Tenho culebas. O que precisa ser revelado? Dois minutos. Quero que eu destruí a base que está menos me atacando. Aprimoramento feito. Pesquisa concluída. Vamos curar as unidades que a patrulha está caindo em cima. Vamos curar as unidades. Pesquisa concluída. Infelizmente eu não posso deixar mais um morto vivo sofrer na vida. Ou na morte. Jamais, jamais vamos. Essa é uma linha que não será cruzada. Não renunciarei. O que essa sombra está se fazendo? Com o cara tem que ser o final da minha, você é o final da minha. O cara está com o final da minha. O cara está com o final da minha. Os caras estão sendo atacadas. Esse cara está com o final da minha. Esse cara está com o final da minha, mano. Está com o final da minha. O que é muito legal, mano? Aí deu ruim, realmente Wipe! 40 segundos? Sei não, hein? Cadê vocês? Vocês? Vem cá, vocês! 30 segundos? Mas o cara puxou para o Kelduzad Onde é que você vai tocar ele? Ah, até que veio só dar um aí, né? O Lars está vivo Cheio de saúde O cara veio com muito herói Caraca, mano Tem ult não, velho, não é moba não Tremam mortais e se desesperem A ruína chegou a este mundo A frase em inglês é mais legal Você fez um bom trabalho, pequeno Lich Meu plano funcionou perfeitamente Lord Archimonde Todos os preparativos foram feitos Muito bem Muito bem, Tygondrius Como o Lich Rei não é mais útil para mim Os Senhores do Medo agora comandam o flagelo Como desejar Como desejar, Lord Archimonde Logo ordenarei o começo da invasão Mas primeiro Farei desses relis de urgos insignificantes um exemplo Erradicando por completo a cidade deles Esse cutscene é legal E sim, o Archimonde era gigantesco Não sei porque ele estava minuto Só pode ser uma piada O que acontece conosco agora? Paciência, jovem cavaleiro da morte O Lich Rei também previu isto Talvez você ainda tenha um papel No grande plano dele Cutscene, e acabou a campanha dos Undeads Também o Archimonde é o cara do spoiler Como é que ele não vai prever? Essa cutscene está igual Está igual Está igual A cutscene do original Não estou vendo nenhuma diferença até agora Não estou vendo nenhuma diferença até agora Agir Mudás E tal 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 Da brinca de lego agora? Por que o cara não fez a terra logo e esmagou a terra assim? Não é mais fácil? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL